Em Mato Grosso do Sul, o setor florestal está em plena expansão. Além de papel, madeira, as florestas entregam também a biomassa. Isso criou um mercado que está, ou que tem destaque, entre os produtores. Veja mais com o Caile Rodrigues. O setor florestal é uma atividade de longo prazo e leva cerca de sete anos para colher os frutos. A indústria tem demandado vários produtos que a floresta entrega. Hoje o estado deve estar chegando perto de 1 milhão e 400 mil hectares de floresta plantada já. Nós pretendemos que nos próximos cinco a dez anos, aí depende muito do que se discute hoje nesse evento, que são os desafios que a gente vai ter para desenvolver. Acreditamos que, queremos que nos próximos cinco anos a gente chegue a dois milhões de hectares para atender essa indústria. Mas se a gente não conseguir desenvolver os gargalos da infraestrutura que o estado precisa, da mão de obra que precisa ser treinada, a gente deve levar isso para os próximos dez anos, aí atrasando um pouco mais isso. No estado de Mato Grosso do Sul, várias empresas têm investido na produção de biomassa, como é o caso do Felipe, que atua em um grande grupo que trabalha com as florestas. Nós implantamos floresta específico para o setor de biomassa, para atender indústrias do segmento proteína animal, frigoríficos, indústria vegetal também e etanol de milho. Então, essa floresta plantada que a gente tem, ela espera o processo de seis anos, sete anos do ciclo normal, da implantação de uma floresta até chegar na colheita. Nós fazemos a colheita de forma mecanizada, Feller, Skider, o sistema Fultri que o mercado é conhecido e a picagem dessa madeira no campo e essa biomassa vai para as indústrias dos clientes que a gente atende em todo o Centro-Oeste. O negócio tem dado resultados, principalmente na pegada ambiental em que o Brasil vive. Porém, como toda atividade, ainda existem os desafios, principalmente se comparar o setor com o da agricultura. E o Brasil é referência para o mundo e o Mato Grosso do Sul lidera essa implantação de florestas, de biomassa também, para ser uma energia renovável, para ser uma indústria que é movida a um combustível que é a energia renovável da biomassa. O principal desafio que a gente encara no dia a dia é essa mão de obra, porque eventualmente falta, não tem tanta tecnologia empregada, a tecnologia está chegando agora, então o mundo da civicultura está muito atrasado comparado com a agricultura, do soja, do milho, que a gente vê no dia a dia, que é o mais conhecido no Brasil. De Campo Grande, Caile Rodrigues.